E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma versão aqui da nova launcher, tá? Dessa vez versão 7.0.27 que saiu um dia depois ali da versão anterior, tá? Só tô trazendo hoje porque enfim, só consegui tá gravando o vídeo hoje, tá galera? Então essa versão veio com algumas correções de bugs, tá? Assim, nada de novidades, tá? Foi mais uma versão que complementou a versão passada, né? A 7.0.26, beleza? Então, sempre estarei aqui pra trazer as novas versões, nova launcher e tudo mais, né? De outras launchers também aí que vocês preferirem, tá galera? Deixem nos comentários aí, então se vocês querem que eu traga conteúdo a respeito de outros launchers também, tá? Das principais aí que eu sempre traí, tá? Mas se tiver algum outro launcher mais diferenciado aí, que pouca gente conhece, tá? Você pode estar deixando nos comentários, dando dicas de vídeo também, beleza? E pra me ajudar, já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal, beleza? Então bora aqui para a lista, né? De novidades, vamos lá Primeira coisa, primeira mudança, né? Corrigir widgets que não rolam quando o raio do canto é zero, tá? Na versão passada, veio uma nova versão que a gente conseguia estar modificando o raio de canto, né? De alguns tipos de widgets, tá? Sinceramente, era uma função que eu não tinha entendido na hora, tá? Mas depois eu consegui compreender que não são todos os widgets que a gente consegue estar fazendo essa modificação, tá? E a vermente, como é uma função nova, tava com alguns bugs, tá? Então, essa versão aqui veio para corrigir certos bugs aí, que estavam ocorrendo aí no raio zero, ok? Próximo aqui, corrigiu ícones de aplicativos com estado inconsistente após redefinir ícones personalizados, tá? É incrível como essas funções, né? Aqui de aparência aqui, na questão de estilo de ícone, tá? Temos bastante coisa aqui Algumas coisas já são bem antigas, tá? Pra falar a verdade E é incrível como algumas coisas ainda conseguem ter bugs, né? A gente está habilitados aqui Como ele falou Várias inconsistências, né? Mas a gente sabe, né? A nova launch é compatível com diversos tipos de Android Diversos ROMs Diversas marcas de smartphones A gente sabe que pra cada smartphone, né? Pra cada hardware Existem várias mudanças Tá bem complicado fazer uma launch como essa Cheia de funções Funcionar 100% em exatamente todos os smartphones no mundo, tá? É realmente bem difícil, tá? Não estou tendo nenhuma Nenhum bug, tá? Desse aí Que vocês ouviram, tá? Provavelmente a maioria de vocês também não, tá? Mas Vocês estão corrigindo É porque estava acontecendo em algumas Com algumas pessoas, né? Então É bem interessante aí Esse Esse apoio, né? Que os desenvolvedores dão Aqui pros usuários, beleza? Próximo aqui Corrigiu deslocamento da área de trabalho Na paisagem Quando o encaixe estiver desativado Não sei bem que encaixe É esse que ele se refere, tá? Mas Modo paisagem Basicamente é quando você Gira a tela do celular desse jeito, tá? E daí Toda a interface se adapta, né? Esse modo paisagem Tá? E estava acontecendo alguma Alguma coisa, né? De errado que não era pra estar acontecendo Não era bem um bug, tá? Mas aí Ele foi corrigido, tá? E Por último Corrigiu falhas, né? Eles sempre colocam Esse tipo de coisa Ok? Mas Sei que vocês vão querer perguntar O que é que eu tô usando na minha homescreen Obviamente Não é algo tão Assim É uma homescreen bem simples Pra falar a verdade, tá? Tô utilizando Essa homescreen Há bastante dias Já Tá? Mas A questão de Icompack Vocês sempre querem saber Oi Tá? Então vamos aqui nas configurações Aparência Já estamos aqui, ó Icompack Que eu tô utilizando, galera Vai ser esse aqui O Pop Cycle Tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, ó Pop Cycle É esse Eu vou tentar Deixar ele aí Na Na descrição Pra vocês estarem baixando Mas De qualquer forma Vai estar aqui em vídeo Se vocês conseguem baixar aí Por conta própria Tá? O próximo aqui Deixa eu ver se eu encontro aplicativo É o Stoke É esse aqui, ó Aplicativozinho Stoke Deixa eu ver se Não vou conseguir Tá dando zoom pra vocês verem Tá? Mas Deixa eu ver aqui, ó Aplicativo é esse Tá, galera? S-T-O-K-I-E Stoke É um aplicativo que basicamente Ele tem aqui Vários Wallpapers, né? De vários smartphones aqui Que não São appapers padrão, né? Que vêm de fábrica Aqui nos smartphones Ó Várias coisas legais aqui Da OnePlus Tudo mais Esse que eu tô utilizando, galera É do Vivo Y51 Tá? Vivo Y51 É esse aqui Recentemente Adicionado aqui no aplicativo Todo dia tem Wallpapers novos Aqui Realmente é um aplicativo Bem interessante Um dos melhores aqui Desse segmento, tá? E desse smartphone Vivo Y51 A gente tem outros também Que são até Bem bonitinhos Bem coloridos Tá? Isso aqui é Isso aqui é legal Eu vou até tá baixando ele Não tinha parado pra ver ele Achei bonito Vou baixar Beleza E tem bastante coisa, tá? Bastante variedade realmente Bem interessante aí Achei que o E com o pé Que combinou com o wallpaper Tá? Bem Bem bonito, tá? Então É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Link da nova launch Vai ficar na descrição Espero que tenham curtido Tá? Novamente Deixa o like aí Se inscreve no canal Que é o que mais me ajuda aqui Beleza? O YouTube gosta O algoritmo gosta E acaba recomendando o meu canal Os vídeos aqui Para mais pessoas Então Dá o help aí Beleza? E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos Que acompanharam, tá? E é isso aí Até o próximo vídeo, galera Fui